Alana Cavani Dias da Silva Alana nasceu no dia 30 de maio de 2000 Pai, Jarbas Dias da Silva Mãe, Marda Cavani Dias da Silva Padrinho, Márcio de Lima Paganella Madrinha, Caroline de Fátima Ruflato Peu, Rubini Catapan Alana representa o CTG Nenê Lima Da cidade de Capão Bonito do Sul Na literatura, gosta das leituras que falam do Rio Grande do Sul A música, O Vento Compositor, Edson Caúço O vento foi, o vento veio Será que o vento já me atendeu? Só resta agora você vai entender Que esse mérito é o nosso Deus Alana nos deixa a mensagem Trago a querência nas mãos Que sempre levadas à frente Bela luz da estrela boeira Ilumina o meu caminho Sem me deixar esquecer o pago em que nasci E a tradição que errei